Fala pessoal! Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Miller. No vídeo de hoje vamos acompanhar aqui Ituano e Palmeiras pela 4ª rodada do Paulistão 2023. Acabei de chegar no estádio aqui. O jogo já começou, já tem alguns minutos aí. A torcida aí em peso aí, ó. Acompanha aí. Valeu! A torcida aí, ó. 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 Aplausos Aplausos Wow, aplausos Wow, aplausos 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 Aplausos